Nessa foto, Menino do Sapato, que é uma foto que ele fez em 1949, para Geraldo é a descoberta da questão da famosa Gestalt. Para ele, a Gestalt pode dizer que é o jogo que ele faz entre a figura e o fundo. O fundo é um sapato que ele fotografou no cemitério. E aí, quando ele faz a foto, ele tem um negativo 6x6, são negativo quadrado, ele vai depois riscando, que são as partes brancas aqui no negativo, vai riscando com ponta seca. E o Geraldo, no final da vida dele, falou um dia para a Fabiana, a filha dele, ele falou, olha, não sabia, ela tem até um dente, é verdade que eu saí. Nessa foto, Menino do Sapato, parte com um dente. Geraldo é um artista do fazer, ele tem uma certa habilidade manual, aparece logo na juventude dele até. Mas os primeiros elementos que temos aqui na exposição são os negativos das fotoformas, que ele fez entre 1948 e 1952, 1953. Temos testemunho da forma que ele vai gravar com ponta seca, pintar com nanquim no próprio negativo. Isso se vê aqui com alguns exemplos que foram fundamentais para a renovação do procedimento da fotografia. Música Música Legenda Adriana Zanotto